Para este ano que vem, nós queremos, acima de tudo, capacitar os atletas para o que vai ser a sua missão dentro dos Jogos Olímpicos. Além do resultado, objetivamente, nós temos uma série de formações que temos em mãos para os ajudar, para os dotar, para os capacitar a estarem mais prontos, mais preparados. Em Portugal, infelizmente, ainda existe um bocadinho o estigma de que a saúde mental é só para o problema, portanto, só para a patologia. E, felizmente, já temos atletas muito bem preparados e que já conseguem transmitir essa mensagem de que a performance também se prepara mentalmente, não é só o físico. Grande parte será mental, portanto, podemos preparar muito bem a caixinha, mas se o interior não estiver bem, sabemos que o resultado não será tão bom. Portanto, a performance desportiva, a nível da psicologia, cada vez mais tem lugar e cada vez mais os atletas têm noção da importância que isso tem. É o trabalho de formiguinho, é um trabalho duro, é um trabalho diário, é um trabalho de um para um. Portanto, nós temos o gabinete de apoio ao atleta e esse gabinete todos os dias está em contato com os atletas, ou porque nós telefonamos ou porque os atletas nos solicitam esse apoio e esse trabalho não se vê, mas os atletas vão nos sentindo e, sem dúvida nenhuma, estamos a conseguir melhorar essa parte da comunicação direta com os atletas. Obrigada.